O rompimento de uma tubulação na manhã de hoje alagou a pista e travou o trânsito em uma das regiões mais movimentadas de Salvador, a Avenida Juracima Galhães. O problema ocorreu durante as obras de instalação do BRT. Três bairros ficaram sem água e muita gente perdeu os compromissos por causa do engarrafamento. Imagens feitas por moradores mostram como ficou a região. A avenida ficou tomada pela água que se misturou ao barro e virou lama. Essas imagens feitas por moradores da região mostram do alto que a avenida ficou parecendo o rio. Os carros que circulavam de um lado da rua tiveram que cruzar o canteiro de obras para fugir da inundação. Neste outro vídeo, é possível ver que em um ponto da via a água jorrava do asfalto. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã e a condição da água que esguichava do chão só foi realizada por volta das dez e meia. O trânsito ficou engarrafado na região e os pedestres também enfrentaram transtornos. Acabou atrasando muita coisa, já que a gente tem que pegar materiais para chegar no local. E nisso, como o transporte público já é muito lento, com essa travação aí desse problema de tubulação, acabou atrasando tudo. Como você pode ver pela rua, o acúmulo de carro, de veículos, está muito maior do que o normal. A gente chegou mais ou menos dez e pouca, onze horas, e o horário normalmente é oito e meia. Acabou que prejudicou a gente, a gente acabou quase chegando no horário do almoço. Tanto que a gente veio comprar um almoço aqui bem rápido, aí já tem que voltar lá para o local para terminar o nosso serviço. E fica complicado dessa forma, né? Nossa equipe acompanhou a situação durante toda a manhã. Funcionários da Embasa estavam no local para os reparos. Apenas uma faixa da avenida estava liberada para a passagem dos carros, o que gerou mais engarrafamento. Ora, segue, pede a Deus misericórdia e vai. A avenida é uma via extensa que liga importantes bairros de Salvador. Quem mora e trabalha nesta região da cidade reclama dos transtornos desde o início das obras do BRT. Então a gente sofreu desde o início com isso aqui. São várias fases. Cada fase só piora. É tanto que para atravessar aqui você tem que ir lá embaixo, embaixo do viaduto novo, para você conseguir ir para o lado de cá.